Fala meu príncipe, estamos aqui, Rodrigo, o cara lá da ilha do Marajó, Rodrigo Soares, canta aí pro Rodrigo a música que vai estourar no Brasil. Teu ato já me conquistou, só vejo você me abraçando e mantendo o meu pescoço, eu sentindo aquele alegria e você sentindo o meu gosto. Já não quero mais saber de nada que não auxilia de você, mas já sabendo que essa paixão é em você, não vai acontecer. E agora o que é que eu posso fazer? Se não me não tiver, não me desculpa, se não me dá pra fazer, só para te ver. Só quero mais menos com você, uma notícia de prazer. Eu gosto do teu corpo, o meu me abraça, eu senti o teu valor e me abraça. Aqui eu venho fora que me ama, eu preciso ter o seu na minha cama. Me fala que me ama sem parar, me deixa o povo falar, me fala que me ama sem parar. 14 de abril de 2018, Rodrigo Soares reventando aqui no canal do professor Enilson, que hoje é Fala Meu Príncipe!